Como o segundo maior produtor do mundo, o Brasil ampliou a liderança nas exportações de carne e de frango. O resultado foi turbinado pelas vendas para a China, onde o frango não pode faltar no cardápio. O frango é uma carne apreciada no mundo inteiro e ano após ano o Brasil ganha espaço. Somos os maiores exportadores do planeta. De janeiro a novembro de 2023, as vendas brasileiras, tanto de produtos in natura como processados, aumentaram quase 6% em relação ao ano passado. Foram comercializadas mais de 4,6 milhões de toneladas. O Paraná segue líder na produção nacional, com quase metade de todo o frango exportado. O que chama a atenção é o crescimento das vendas para a China. Nesse ano, os chineses aumentaram em quase um terço as compras do frango brasileiro. A culinária chinesa é muito diversificada, mas o frango é um dos ingredientes mais utilizados. Ele vai no yakisoba e também em pratos mais elaborados. Aqui nesse restaurante que segue as receitas originais do sul da China, até o pé do frango, vira uma iguaria muito apreciada. Para fazer o prato, os pés de frango são cozidos e temperados com especiarias, antes de irem para a frigideira. Depois é só degustar. Geralmente é feito em porções, como uma entrada, mas pode acompanhar qualquer prato. Para o prato não parecer rude ou com algum defeito, no sentido visual mesmo, a gente sempre trabalha bastante para manter a qualidade nesse sentido. Aqui no Brasil é um pouco difícil encontrar pé de galinha para vender. Então, assim, nos açougues mesmo já é difícil. E quando a gente encontra, ele sempre vem um pouco quebrado, com um defeitozinho na pele. Então, a gente tem que procurar bastante, insistir para encontrar e servir um produto com qualidade. Mais 6% então de aumento nessa venda para a China da carne de frango, que já era grande. E que é realmente surpreendente. O agro segura o Brasil com essa produção, com essas vendas, essa representatividade no mercado internacional, que gera mais confiança. Então, é importante entender e evitar. Nós temos muitas vezes medidas que acabam cerceando, prejudicando vários setores. Aqui mesmo no Paraná, temos aí o pessoal da indústria prejudicado nesse momento e reclamando. É importante ter atenção a todas essas áreas.